Volto com ele, Israel Espíndola, que está nas ruas de Três Lagoas, onde está sendo confeccionado o tapete. Israel, como que está a movimentação por aí, né? Como que a galera está montando? A Isa falou uma coisa muito bacana, que não tem previsão de chuva, e essa é a alegria do pessoal que está montando esse tapete. Fala comigo. Oi, Mari. Pois é, Mari. As imagens vocês já falam por si própria, né? O Rosildo Moro, nosso repórter cinematográfico, está mostrando aqui o início do tapete, bem de frente da paróquia central, a paróquia Sagrada do Coração de Jesus, onde inicia o tapete. Como é o horário de almoço, o pessoal já começou a se dispersar e ir para casa, até porque eles chegaram aqui às quatro e meia da manhã e a confecção começou às cinco da manhã. Vou pedir para o Rosildo mostrar aqui o trabalho do rapaz jogando água, Mari, porque tem tudo a ver com o tempo, né? Você já falou da previsão do tempo, começa a frio, depois vai esquentando, só que o clima está seco. E para o tapete não se desfazer por conta do vento, os pessoal aqui, os católicos, estão jogando uma água para manter aí o tapete úmido, para que não possa se desfazer com o vento. Mari, eu estou aqui em frente à Igreja Sagrada do Coração de Jesus, a paróquia central, né? A matriz de Três Lagoas, e eu vou conversar com o padre Rogério Gomes, que está à frente, organizando toda essa celebração do Corpus Christi. Padre, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, conversar conosco, para a gente começar o nosso bate-papo. O que é a celebração do Corpus Christi? Para nós uma alegria e um bom dia a todos que nos acompanham. Corpus Christi é a celebração da nossa fé, aonde trazemos pelas ruas da cidade a nossa adoração a Jesus sacramentado. A Igreja professa essa verdade de fé, que na Santa Eucaristia Jesus se revela por inteiro a nós. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, para nós hoje é um dia de expressarmos publicamente a nossa adoração, o nosso amor e a verdade desta presença viva de Jesus em nosso meio. Agora, padre, é uma tradição milenar. Os católicos celebram o Corpus Christi milenar. Por que o tapete? O tapete é um sinal de devoção, de amor e de adoração. Eu sempre digo aos nossos irmãos que nos ajudam a confeccionar o tapete, que a parte mais bela não é tanto o tapete pronto. Ele é um gesto final. Mas a beleza, quem pôde estar aqui desde de manhã, como você disse, desde as cinco da manhã, os nossos irmãos aqui, nós tínhamos quase mil e quinhentas pessoas na avenida, de ponta a ponta, preparando os tapetes. Crianças, jovens, adultos, todas as pessoas unidas, testemunhando a fé. Então, a grande beleza, o grande significado do tapete é este dia de comunhão, de fraternidade, onde como irmãos, damos as mãos para adorar o nosso Senhor. E claro, depois de pronto, a beleza do tapete fala por si mesmo. É o nosso gesto de gratidão a Jesus por toda a bênção recebida. Agora, essa celebração do Corpus Christi da confecção do tapete é celebrada não somente em Três Lagos ou Campo Grande. O mundo todo realiza essa celebração dessa forma, confeccionando tapete. Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês que a igreja está de portas abertas. Então, se você é um fiel católico, quer vir fazer suas orações, as suas preces, pode comparecer que ela está assim, de portas abertas. Ou seja, Jesus Cristo está de braços abertos, assim como nós temos uma estátua na entrada da nossa cidade para receber você. Padre, a programação para agora à tarde, os fiéis já foram embora para casa alimentar, até porque saco vazio não para de pé. Inclusive, o senhor também já deve estar desde cedo aqui querendo já ir para casa. Mas à tarde, a programação também é bastante intensa. Com certeza. Iniciamos às seis da manhã com a Santa Missa. O Santíssimo Sacramento está no altar-mor da Igreja Catedral para a adoração dos fiéis. Então, a qualquer momento do dia, você é bem-vindo. E às cinco da tarde, temos então a Santa Missa. Momento especial com todos os padres da cidade, todos os fiéis católicos, as comunidades, pastorais, todos juntos, celebrando a nossa fé nesse momento da Santa Missa, às cinco da tarde. E em seguida, a procissão sai de maneira solene até a porta da igreja de Santo Antônio, que é a primeira igreja presente em nossa cidade de Três Lagoas. E ali será dada, então, a bênção final. E esta bênção sobre toda a cidade, sobre todo o nosso povo cristão, sobre toda a população de Três Lagoas, pedindo bênção, proteção e a graça de Deus para continuarmos tempos de graça e de prosperidade em nossa terra. Agora, padre, o senhor me disse aqui que mais de 1.500 pessoas estiveram na confecção do tapete. E para a procissão, qual é a expectativa da igreja católica para reunir os fiéis nesta procissão? No ano passado, nos foi passado uma média de 4 mil pessoas. Nós estamos vindo de um ciclo de pandemia, um momento. Então, acreditamos esse ano ter um número maior do que o ano passado, uma vez que agora as restrições estão menores e a gente consegue ter essa presença maior dos fiéis. Já na adoração, os horários têm ocorrido um grande número de pessoas que vêm para adorar. Então, acreditamos que esse número vai aumentar com certeza. Bom, então vamos reforçar, então, aí o convite para você que está nos acompanhando, tanto pela Cultura FM, tanto pela TVCHD. A igreja matriz está de portas abertas. Para você que é católico, pode vir aqui fazer as suas orações. Mas a procissão, a missa solene, que horas ela inicia? 5 da tarde, às 17 horas, a santa missa e, em seguida, a procissão seguirá louvando e adorando o Senhor pelas ruas da cidade. Vale lembrar também que as 5 paróquias aqui de Três Lagos, que pertencem à diocese de Três Lagos, estão envolvidas em todo esse trabalho, em toda essa missa solene. Todos, todas as paróquias, os padres, as comunidades. Ao todo, nós somos 26 igrejas, né, na cidade. Então, todas estarão aqui representadas, já estiveram pela manhã e agora para a missa, para a procissão, todas estarão presentes. E um detalhe bonito esse ano, em cada quarteirão, o pároco responsável por aquela paróquia vai conduzir o Santíssimo Sacramento e dará, ao final de cada quarteirão, uma bênção especial a toda a comunidade que colabora, que trabalha com aquela paróquia. Então, é importante a presença de todos. Olha, para você que ainda não participou dessa procissão, eu particularmente, eu acho uma das celebrações mais bonitas da Igreja Católica. Toda celebração é muito bonita, mas essa é como se Jesus Cristo realmente saísse e caminhasse perante a gente pelo Sacramento. Então, assim, é muito emocionante. Inclusive, fica o convite para você participar hoje à tarde, a partir das 17 horas, a missa solene aqui e depois a bênção final lá na Igreja de Santo Antônio. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Padre, eu gostaria de pedir para o Senhor uma bênção para este povo, independente do seu credo, independente da sua religião. Eu acho que Jesus Cristo veio para morrer por nós e Ele não escolheu se você é do A, se você é do B, Ele falou assim, não, vou para vir te salvar. Uma bênção para este povo que está nos acompanhando ao vivo. Com certeza, uma alegria, tenha certeza de que a fé move o coração de todos nós. Então, confia no Senhor, vive a tua fé com alegria e dá o passo, né? O mais importante é testemunhar a presença de Deus em nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja, traga esperança e renove a força em vosso coração. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Padre Rogério. Deus te abençoe. Olha só, fechando aqui a minha participação, um alerta aí para você, motorista, aqui do início da igreja aqui, da Sagrado Coração, até a Rosário Congro, a Avenida Antônio Trajano, ela está somente com uma faixa. Então, se você precisa transitar, cuidado, principalmente agora à tarde. Eu sei que tem muita gente de folga aí, está aproveitando para tomar uma e outra. Não pegue o carro. E mesmo se for pegar, evite de transitar aqui no centro, porque o fluxo de pessoas, os pedestres, será intenso. Então, para evitar acidente, já fica aí o nosso recado.